Quero aprender com Jesus Quero seguir os passos de Jesus Há nove anos eu estou lá no Japão Quando eu fui pra lá, a gente chegou lá e não tinha nenhuma igreja Nossa, a igreja da graça não tinha lá Começamos do nada, do zero E Deus abençoou Depois de nove anos nós temos sete trabalhos lá Pra glória de Deus E pessoas estão se convertendo, conhecendo Jesus lá Até mesmo brasileiros que estavam aqui há anos Pessoas de 40, 50 anos de idade Que nunca tinham entrado numa igreja evangélica É até difícil entender isso Mas lá foram e se converteram pra glória de Deus Então Deus tem operado Deus tem derramado a graça dele Agora todo o tempo foi assim Infelizmente não Eu fui pra igreja Contar um pouquinho só da minha história Eu fui pra igreja, eu tinha nove anos Com dez anos eu me perdi no mundo Eu parei de ir na igreja Com onze anos mais ou menos eu parei de ir na igreja Aí eu comecei a me envolver com pessoas Que não era boa não No meu bairro, na rua onde eu morava, no prédio onde eu morava Eu comecei a me envolver com eles E com doze anos eu já estava fumando e bebendo Com treze anos eu já estava usando maconha Com quatorze eu já estava traficando a maconha Aos quatorze anos mesmo pro quinze Eu já me enfiei na cocaína Comecei a cheirar a cocaína E comecei a traficar Carregava uma 635 de um lado Que é uma arma automática pequenininha Desse lado aqui E do outro lado um 32 cromato Carregava essas duas armas na cinta E isso com quatorze e quinze anos de idade Lá em São Paulo, no bairro da Liberdade E eu me aprofundei tanto na droga Que eu vou te falar a verdade Eu gostava da cocaína Só gostava, aposto, eu gostava Eu estava tão entregue Eu estava tão dentro do negócio Que eu não era aquele viciado Que a pessoa muitas vezes fala assim Nossa, né, coitado, está lá entregue Não, eu gostava do negócio Eu gostava de cheirar Eu gostava de pôr na boca Sentia adormecer Tanto que eu fui chupar uma pastilha hoje Esqueci o nome dela E eu pus na boca Comecei a chupar ela Eu tirei da boca na hora e joguei fora Por quê? Porque ela contém xilocaína E me trouxe lembrança ruim Eu senti na hora Aquele sabor, aquele gosto da cocaína Quando adormeci a garganta e a boca Falei, não quero isso, está amarrado E me lembrou daquela época Por isso que eu estou comentando com você aqui agora E foi uma época Ao qual eu sofri muito Os meus pais sofreram muito E eu só consegui me libertar Pela perseverança do meu pai E da minha mãe na igreja Eles ficaram seis anos orando E buscando pela minha vida Toda vez que eu chegava em casa doidão Minha mãe olhava, meu pai olhava pra mim E dizia assim Filho, Deus tem uma obra na sua vida Eu então ouvia aquilo Saia de lado Tá bom pai, saia E de repente a coisa foi passando Toda vez que eu chegava em casa Deus tem uma obra na sua vida Eu tive uma overdose Aos 17, 18 anos Eu tive 17 anos Com 18 eu já estava voltando pra Jesus Eu tive uma overdose E eu tive uma experiência muito estranha Eu estava em casa Meu coração disparou Ele ia lá no alto E voltava Parava de... O batimento cardíaco diminuía E eu sentia Minha blusa Ela pulava De tanto que o coração batia forte E... Eu estava dentro de casa Andando pro lado e pro outro Na sala Com medo do meu coração parar E eu morrer A sensação muito horrível O meu pai Eu não fiz nenhum barulho O meu pai acordou na madrugada E desceu as escadas Foi por Deus, irmãos Ele olhou e falou Filho, o que você tem? Feito mal, pai Acho que eu vou morrer Meu pai ouviu isso Sabe o que ele fez? Ele foi pra escrivaninha dele Sentou Abriu a Bíblia E começou a ler Isaías Eu andando pra lá e pra cá E ele lendo Isaías Eu tinha dito que eu ia morrer E ele lendo Isaías Na hora eu não entendi nada Depois eu fui entender Ele lendo as passagens Eu lembro que uma hora eu parei Eu senti que meu coração estava lá no alto Daqui a pouco ele foi parando Dando aquele sopro Aquela batida devagar Eu comecei a ficar zonzo Suando frio já E eu lembro que eu olhei pra ele E dei um grito Pai E caí Depois que eu caí Nos braços dele Eu comecei a ver Tudo que estava acontecendo Como assim, pastor? O meu espírito saiu do meu corpo Eu estava prontinho De mala e cuia Indo pro inferno Por que, pastor? Meu corpo tinha se estendido no chão Eu, é como se estivesse aqui E o meu corpo aqui embaixo Eu vi o meu corpo estendido O meu pai orando na minha cabeça E minha mãe chorando do lado E ele orava e dizia Deus, devolve a vida do meu filho Não deixe ele partir não, senhor E eu entendi a oração dele Se eu partisse aquela hora Eu ia pro inferno E ele sabia disso E de repente O meu espírito voltou no corpo Quando voltou Foi uma obra divina Por que? Quando voltou Eu voltei Deitado Eu já fiquei de joelhos E comecei a chorar E pedi a Deus Força e ajuda Porque eu gostava da cocaína E já estava dependente já Eu comecei a pedir Deus me ajuda Porque eu quero sair dessa vida Eu lembro que eu chorava muito E o interessante foi Que era pra demorar Pelo menos mais seis horas A loucura da droga Porque eu tinha chorado Muita coisa mesmo Eu voltei Totalmente careta São Sem nenhum sentimento De loucura Sem nenhum sentido De doiteira Por isso que eu falo Testemunho isso Não falo com dúvidas Porque eu sei que aconteceu Daquele dia em diante As coisas começaram a mudar E graças a Deus Num dia Eu voltei pra Jesus E hoje estou com Jesus Estou com trinta e nove anos Apesar de aparente e vinte e cinco Eu estou no Japão Há nove anos Pregando o evangelho E se não fosse A perseverança Do meu pai Da minha mãe Eu com certeza Não estaria vivo hoje Com isso eu quero dizer Pra você o seguinte Venha o que vier Aconteça o que acontecer Não larga Jesus Não deixa de buscar Deus Não deixa de orar De buscar De querer De interceder De vir buscar pela família Por você Por alguém Não faça isso Jamais Pastor Estou cansado Já de orar Não cansa não Meu irmão Quem cansa de orar Perde a benção Perde a batalha O soldado na guerra Quando ele se cansa Ele é um alface Do inimigo Ele pode perder O batalhão dele E ficar pra trás E morrer na mão Do inimigo Você não pode se cansar Você tem que ser valente E ir adiante Em nome de Jesus Amém? Agora Satanás Ele sabe disso Ele sabe que Quando você se esforça Busca Põe um propósito na vida Ele faz de tudo Pra tirar isso de você Pega a Bíblia Sagrada E vai lá No livro De Neemias Capítulo 4 Vamos pro versículo 6 Neemias Capítulo 4 Versículo 6 Assim edificamos o muro E todo o muro Se cerrou Até a sua metade Porque o coração do povo Se inclinava A trabalhar E sucedeu que Ouvindo Sambalate E Tobias E os Arábios E os Amonitas E os Asdoditas Que tanto ia crescendo A reparação dos muros De Jerusalém Que já as rupturas Se começavam a tapar E iraram-se Sobre modo E ligaram-se Entre si todos Para virem Atacar Jerusalém E para os desviarem Do seu intento Diga Amém Jesus Amém? O povo Naquele momento Eles estavam Edificando Redificando Uma muralha Essa muralha Ela tinha brechas Ao qual os inimigos Podiam entrar Saquear a cidade Acabar com tudo Então Neemias foi lá Homem de Deus Chamou o povo Falou Vamos redificar o muro Vamos O coração do povo Se pôs aquilo Vamos fazê-lo Começar a fazer Quando os inimigos Ouviram Eles logo Se uniram Para ir contra Neemias Contra aquele povo De Deus Que estava reconstruindo O muro Para tirar o intento Deles Começar a fazer Ameaça A dizer um monte De coisa E se levantar Tudo para que? Para tirar o intento Daqueles homens A mesma coisa Acontece na nossa vida Você põe um propósito Na sua vida Você começa A buscar firme em Deus O diabo De longe Ele vê E ele vai fazer De tudo Para tirar o teu foco Para tirar o teu intento Para tirar a tua determinação Você pode perceber Você que já é de Deus Você sabe muito bem Que teve infelizmente lutas Que você entrou E foi derrotado E teve aquela Que você entrou E você perseverou Foi decidido E venceu E em todas elas Tanto uma Contra outra Veio coisas Para tirar o seu intento O seu propósito Aquelas Ao qual você Deu atenção Ao problema Você perdeu Aquela Que não tirou O teu foco E você manteve Você venceu Meu irmão Hoje eu dei um exemplo São Bernardo Vamos dizer que você está Dirigindo um carro Você está na estrada Um retão só Você tem que olhar Para onde? Para frente De repente Você está dirigindo Começa a olhar para o lado E conversar Papapá 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 Pode acontecer uma tragédia É ou não é? Porque você desviou O seu intento Quantas vezes Tem tráfego Tem trânsito Na rua Por pura Curiosidade Não é? É um acidente É um negócio Que aconteceu lá Do outro lado Os dois lados Da pista param Lá Por causa do acidente Do outro lado Por causa da curiosidade As pessoas Saem do intento Que estão Rumo A sua casa O seu trabalho E começam a olhar O acidente Nossa Olha só Daqui a pouco Se bobear Bate aqui também Quantas vezes Aconteceu isso? Quando nós desviamos O nosso foco O nosso intento Nós perdemos E perdemos muito Você começa a buscar Pelo marido Ele piora Ele fica mais rancinza Mais chato Mais estúpido Mais ignorante Em volta Mais bêbado Para casa Tudo para você Desistir De buscar por ele Você começa A buscar Pelo casamento Parece que De repente Esfria tudo As coisas Parece que fica pior A discussão aumenta Tudo para você Parar Com seu propósito E desistir Tudo Você ouve Uma mensagem E você põe no coração Eu vou vencer Eu vou ser fiel a Deus Eu vou devolver Os dízimos Corretamente Eu vou ofertar Direitinho Quando você diz isso Em casa Chega uma carta Uma dívida Que você nem lembrava Que tinha Deus Logo agora Que eu decidi Fazer tudo certinho Vem um negócio desse Ah não Deus Aí não dá Vai me desculpar Deus Mas não dá Desviou o seu intento E perdeu a sua bênção Aquela carta Chegou para ser um teste Na sua vida Porque Deus tinha algo Muito maior Para te dar Você não deu o ouvido Perdeu a bênção Vale a pena? Vale a pena? Irmão Não perca o seu intento Não perca o seu propósito Você tem um propósito No coração De ganhar o seu vizinho Para Jesus Ele bate a porta Na tua cara Você desiste Faz isso não Persista Eu fui na porta De um senhor Uma vez Toquei a campainha Lá em cima Uma escada Ele abriu a porta Olhou lá de cima Eu falei Gostaria de falar com o senhor Ele falou Mas eu não quero Falar com você Sai daqui E eu lá de baixo Olhei assim Calma senhor Eu gostaria de trocar Uma palavrinha com o senhor Eu não sou vendedor Não sou cobrador Não sou testemunha de Jeová Eu vim aqui Para falar com o senhor Sobre Deus Eu não quero falar De nada disso Você some daqui Que se não Eu vou descer aí Eu falei Mas eu quero que o senhor desça mesmo Está me desafiando? Não Eu quero conversar com o senhor Desce aqui Para a gente conversar O que você quer falar? Quer falar de igreja? De crente? Eu falei Não Eu quero falar de Deus Eu quero falar de Jesus Aí ele Crente para mim É tudo um bando de bravos Falou uns palavrão lá Mas por que o senhor está tão bravo Assim com os crentes? Eu conheço um ali Que fez isso Eu conheço outro ali Que fez aquilo Eu conheço a pastora O pastor presbítero O diá que fez isso Fez aquilo Não sei o que Não sei o que Eu só fiquei ouvindo Bando de safado Foi só tem plena razão Ele parou Ele parou e me olhou É tudo Acambado Sem vergonha Esses são mesmo Aí ele parou Olhou para mim Rapaz Peraí que eu vou descer Desceu Abri o portão E eu lá Quietinho Tinha acho que Dezenove anos Solteiro Parei lá Fiquei olhando para ele E ele descascando Aí ele começou A contar as histórias Aqui tem uma igreja Tem um diácono lá Ele fez isso 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 Mas contou a vida Homem inteira É um safado Só tem razão É um safado Merecia uma costa É verdade O homem desse merece Mas você está Concordando comigo Eu estou Mas você não é crente Eu sou Eu sou de Jesus E você concorda Claro Por quê? Porque ele está errado Ah é? Claro Ele está errado Ele é de Jesus Ele não pode fazer essas coisas Tem que mudar a vida dele Pronto Ele começou a ouvir Comecei a falar de Jesus Comecei a orientar ele Ele disse assim Mulher Vem cá Chamou a mulher Prepara um café Que eu vou levar um rapaz Para tomar um café com a gente Eu falei Aleluia Ele nem queria descer Aí mandou a mulher Preparar um café E ficou conversando comigo Oh café está pronto Vou subir Vem, vem, vem Subi Sempre está aí Sentei na sala Conversei com os dois Tomei café com os dois Evangelizei Orei na casa E ainda foi marcado visita Para visitar os filhos depois Deus operou naquela família Diga graças a Deus Se eu olhasse ali E aceitasse toda a ofensa dele Ameaça Eu tinha perdido aquela alma Não sei Se está vivo Se está morto Se já está com Cristo Se está em Deus Se não está E eu fiz minha parte Fui lá e falei de Jesus Meu irmão Você tem um propósito? Não desista dele Ele é de Deus? É Então vai fundo Ah eu me cansei pastor Se cansou? E aí? O que você vai fazer? Hum Não sei Seja assim ou não Para ou busca Vou parar Derrotado Será um derrotado Você quer ser derrotado? Não 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 Agora eu senti firmeza Diga a pessoa do seu lado Eu não vou ser um derrotado Não 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 Diga Em nada Em nada Aleluia É assim que nós temos que agir Eu vou perseverar Eu vou manter o meu foco E eu vou vencer em nome de Jesus Satanás Eu mando ele por terra E queimo ele em nome de Jesus O filho, o marido que está perdido Vai se converter para a glória de Deus Crê no Senhor Jesus Ponto final Não tem mais o que discutir sobre isso Acabou? Mantenha a sua fé Se mantém nesse foco Pastor Eu peço perdão Cai no pecado Peço perdão Cai no pecado Peço perdão Cai no pecado Eu estou desistindo de mim mesmo Jesus nunca vai desistir de você Mas mesmo eu caindo assim Mesmo você caindo assim Então posso continuar assim? Não Você tem que mudar Mas como? Sendo decidido e determinado Eu consigo Eu posso E eu vou fazer Quando eu estava nas drogas Eu não queria deixar as drogas Eu gostava Quando eu percebi o que está acontecendo Eu quis E quando eu quis Eu pude E eu fiz E aconteceu Deus Deu ouvido Você quer ajuda filho? Então eu te ajudo agora Porque antes você não queria Agora você quer eu te ajudo Ele vem e ajuda Ele levanta Tinha momentos que eu estava dormindo Eu começava a sonhar Que eu estava tirando cocaína Sonhava E acordava Com o gosto dela na boca Coisa horrível, né? E naquele momento Naquele momento Vinha os pensamentos Vai lá comprar Vai lá Eu me ponha de joelho E falava com Deus Está repreendido Está amarrado Eu não vou cair de novo Eu não vou voltar a esse vômito Eu vou vencer em nome de Jesus Jesus me ajuda Me ajuda Me ajuda Me ajuda Papapapá Orava Buscava a Deus Jejuava Isso e aquilo E Deus me fortaleceu E eu consegui vencer Graças a Deus Você quer Você pode com Jesus Você não quer Então não adianta nada Eu quero Então muda Com Jesus você pode E você consegue Deus deu a capacidade Para o homem Que é surpreendente E quando o homem Acha que não tem mais força E se apega em Deus Ele se torna mais forte ainda Como diz a palavra Na fraqueza É que nós somos fortes Você está caindo do pecado A tua fraqueza é essa Aí você pode se tornar forte Como? Orando assiduamente Jejuando E buscando firme A presença de Deus Amém? Pastor Eu preciso crescer Eu preciso crescer Minhas finanças Meu comércio Minhas vendas Meu negócio Mas está difícil E aí? E aí? Está complicado E aí? Você vai continuar Olhando para o complicado? Vai continuar olhando Para o está difícil? Vai continuar olhando Para a crise Porque o governo Porque a repórter Falou Porque o repórter Falou Porque não sei quem Falou Você vai continuar Olhando para isso Ou vai olhar para Deus? Não, pastor Mas tem que ver Que também não é bem assim Vai continuar Pensando desse jeito? Resolveu alguma coisa Até hoje? Não Então muda A Bíblia diz Que nós não dependemos Do mundo Nós dependemos De Deus Amém, igreja? Não podemos ir Segundo o curso Do mundo Temos que ir Segundo o curso Da palavra Surgiu uma crise É terrível E agora E agora Eu vou crescer Nessa crise Por quê? Porque Deus é comigo Ele vai me abençoar Mas tem que confiar E acreditar De verdade Igreja Continuar firme Tem gente Que ouve Uma notícia Dessa Já se abala Inteiro E agora Que eu vou perder Tudo Ai meu Deus do céu Vai acabar tudo Cadê o envelope? Cadê o envelope? Eu coloquei o ferro Deixa eu tirar lá Deus vai entender Depois eu coloco Deixa eu usar esse dinheiro também Envelope do dízimo Tira daí Tira Pega o dízimo Põe no bolso Calma mulher Quando melhorar A gente volta a ser fiel Quando melhorar Volta a ser fiel Quem é casado Levanta a mão Seu marido Olha para você agora Diz assim Mulher nós estamos em crise Quando melhorar Eu volto a ser fiel Está amarrado Só a mulher Olha para você Marido Diz assim O marido Quando você ficar Melhorzinho Mas bonzinho Eu volto a ser fiel A você Tudo bem? Você aceita isso? A senhora aceita isso? E por que Deus tem que aceitar? Hum? Não tem esse negócio De voltar a ser fiel Temos que ser fiéis Diga amém Jesus Até o fim Temos que ser fiéis É fiel hoje Continua Não é Se arrepende Começa a ser em nome de Jesus Fiel É dízimo É oferta Sim E também é oração Busca Vir à igreja Querer a Deus Amar o próximo Tudo isso é fidelidade A própria palavra do Senhor Não perca isso na sua vida Porque senão você vai perder o foco O intento que Deus tem na sua vida E você vai perder E vai perder feio No Japão Quando a gente começou A gente começou com um pouquinho de dinheiro Pouquinho mesmo Foi difícil? Muito Quando vinha O mês A gente olhava no papel assim Tinha mais vermelho que azul Saia mais do que entrava E o mês fechava no vermelho E o pouquinho de dinheiro Que estava ali pra sustento Foi acabando Você sabe o que eu fiz? Eu fiz uma oração a Deus Peguei aquela papelada Falei assim Mulher Toma conta disso Toma Coloquei na mão dela Ela Eu É você Eu não quero nem ver esses papéis Eu não quero ver Porque eles estão me atrapalhando Eu vou falar com Deus Você cuida da papelada Ela Tá bom Eu fui E comecei a orar Começava a chegar perto do fim do mês Ela chegava Marido Oi Posso te falar? Não Vai orar Eu já sabia o que ela ia falar Você não quer ouvir? Não Esse mês Fica quieta Vai orar Por quê? Porque eu vou orar também Então tá bom Ela virava os coxas aí Eu ia e falava Senhor A obra é tua Não é minha Responsabilidade não é minha Ela é tua Eu tô fazendo minha parte O senhor faz a sua Senhor Com todo respeito De repente No final do mês E aí mulher? Tá beleza Começou a parar o vermelho E tudo ir pro azul Diga graças a Deus Eu parei de me preocupar E até hoje eu não me preocupo mais Eu só no final do mês Como é que tá a mulher? Tá assim, assim, assim Tá na bênção Amém Jesus É assim que nós temos que viver Segundo o curso de Deus Segundo a palavra dele E nada mais Um pouco de fermento Leveda toda a massa Nós não podemos ter fermentos A palavra diz Eu sou de Deus Então eu não sou do diabo Eu sou de Deus Eu tô liberto Então eu tô liberto Sou santo Então sou santo Sou livre Então sou livre Sou próspero Então sou próspero Não existe próspero Meio próspero Mais um pouquinho Menos próspero Um pouco miserável E miserável Ou é próspero Ou é miserável Ou é Ou não é Você é o que? Você é de Deus Ou do diabo? Você tá no caminho Com Jesus Ou mais ou menos? Se tiver mais ou menos Hoje é pra você se arrepender Por isso essa palavra E qual que é o seu intento? O que você tem buscado? E quantas coisas Que tem vindo Pra atrapalhar você? Para de olhar pra isso E continue olhando pra Deus Para de olhar pra essas coisas E continue olhando pra Deus Você já tentou Dar atenção pra alguém E ao mesmo tempo Ficar assim no celular? Quem já fez isso? Levanta a mão Todo mundo, né? Vai Você é sem vergonha Se você não reconhecer Quem já fez isso? Levanta a mão Que feio, né? Você já fez isso Até com o pastor? Pastor, tá te aconselhando Você tá lá Fala, pastor Aham Fim, senhor Fim, já Pensou, você vem aqui Pastor, eu preciso de uma orientação No casamento Aham Pastor, eu tô sofrendo Pastor, o que que eu faço? Reza a vinte e a Maria Ô, pastor Ô, perdão Quer dizer Vamos orar Você vai conseguir Dar essa atenção a ela A ele Se você ficar dividido Vai Se você tem buscado a Deus Foca em Deus E vai adiante Não fica desviando O seu intento Não fica perdendo O foco, não, meu irmão Vai adiante Um cisco apareceu No meu olho Pai, pingo o colheiro Tira fora Mas não perca a visão Em nome de Jesus Tá, indo adiante Continuindo adiante Vieram Pra tirar o intento deles Eles oraram Buscaram a Deus E venceram Terminaram as muralhas E tiveram a vitória Assim vai ser na sua vida Se você der ouvido a essas palavras Amém? Vamos confiar? Vamos crer? Então nós vamos fazer uma oração agora Pai querido e Pai amado Nós oramos nesse momento Deus E te apresentamos A nossa vida Pai, quantos aqui Meu Deus estão Muitas vezes Tropeçando muito Pessoas Pessoas, meu Deus Que estão na igreja Mas de repente Meu Deus Tem tropeçado Na sua caminhada Meu Deus Tem faltado Com o Senhor Pai, de repente Essa pessoa está aqui agora E está dizendo Pai, eu preciso de força Eu preciso de força Pra vencer Eu preciso de força Pra passar por cima Dessa luta Pai O Senhor O Senhor me trouxe aqui hoje Pra ela ouvir Essa mensagem Essa palavra Ainda, meu Deus Que com quase Sem voz Que eu estou aqui Mas o Senhor Trouxe a palavra E está falando agora O coração de muitos Pai Pai, que essa pessoa Agora ore com sinceridade Ouve a oração dela Pai Atende o clamor dela Pai O poder de Deus É um tranhação Liberta essa pessoa Pai Que está presa No vício Seja do cigarro Da bebida De uma droga Meu Deus Ajuda essa pessoa A sair desse vício Do pecado Do vício Da pornografia Da prostituição Do vício Da lascivia O vício Meu Deus Até mesmo Da masturbação Pai Ajuda essa pessoa A vencer tudo isso Pai Dá força A esse jovem A essa jovem Meu Deus Que quer viver Uma vida reta Santa Pura Diante do Senhor O poder de Deus Entra com a força Do Senhor Agora E dá força Pra ele Pai Dá força Pra ela Essa pessoa Que reconhece Meu Deus Que tem andado Errada E pede perdão Perdoa Limpa Pai Renova Senhor E traz Pra essa pessoa Um refrigério Traz Pra essa pessoa Meu Deus Uma novidade De vida Traz Pra ela Um renovo Espiritual Senhor E que todas As maldições Todas Meu Deus Pragas As obras Do inferno Caia Por terra Em nome De Jesus Toda Maldição Desapareça Todo mal Na vida Dele Na vida Dela Suma Em nome De Jesus Pai E que haja Força Que haja Unção A graça Divina E o poder Do Senhor Manifestado E essa pessoa Que diz Senhor Eu te aceito Eu quero Senhor Na minha vida Entra no meu coração E faz morada Entra Pai Limpa Essa pessoa Limpa Meu Deus Esse coração E que essa pessoa Possa Meu Deus A partir de hoje Ter uma nova vida Uma vida Em Jesus Uma vida Transformada Uma vida Limpa Uma vida Reta Uma vida Santa E pura Adiante do Senhor Pai Que aquilo Que estava Desviando O propósito E plano Dela O intento Que caia Por terra E que ela Consiga manter O foco Caminhar firme E ser uma Benção Em nome De Jesus Diga assim Comigo Igreja Em nome De Jesus Nada Vai atrapalhar O foco Em Jesus Todo Aquilo Que se levanta Eu amarro Eu repreendo E eu ordeno Fora Em nome De Jesus Diga obrigado Senhor Vamos aplaudir A igreja Ele merece A igreja A igreja A igreja A igreja A igreja A igreja A igreja